Oi, tudo bem? E hoje, mais um movimento pra galera do Iniciante, mais um movimento pro público que segue o nosso canal, que sempre dá um like nos nossos vídeos e que gosta de ver coisas do seu nível. Então a gente vai aprender a fazer um movimento bem facinho, mas que eu acho que tem que ter muita concentração no início, é um pouco difícil entender a trava certa, que é o flatline. E o flatline no futuro vai virar uma transição, e ele é um movimento utilizado milhões de vezes numa coreografia. Então vale muito a pena eu ter uma trava bem encaixadinha, de uma maneira muito fácil de ensinar, a gente vai fazer ele do golfinho. Eu também posso fazer o flatline vindo do escórpio, mas eu vou fazer do golfinho hoje, ó. Então, split bem bonito, todo mundo sabe fazer, crucifixo, passou pra frente, vamos supor que eu já tô lá no meu golfinho, no meio da coreografia. Olha só o que eu vou fazer, a mão vai me empurrar, primeiro eu empurro e depois eu giro o quadril pra cima, travando o joelhinho na barra. Agora presta atenção numa coisa, a trava do flatline é a dobrinha aqui de trás do joelho e a coxa de baixo comprimindo o joelho de cima. Meu tórax se abre, eu fico aqui bem linda. Nada de fazer esse flatline relaxado assim, nada de ter essa perna murcha, porque na hora que eu precisar subir e ter a força só dessa trava, eu vou sentir falta dessa pegada bem desenvolvida, tá? Então lembra, dobrinha do joelho bem encaixadinha no pole. A medida da mão de baixo é na altura da boca, eu encaixo, empurro. Depois que eu empurro, é que eu vou projetar o peito pra cima, girar a perna e aí encaixar o joelho. Mais uma vez, ó, 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 falei ó hoje. Ah, tem gente com saudade do meu ó, viu? Tem, vou voltar a falar ó, tá Renatinha? Olha só gente, aqui ó, e split e crucifix. Fiz bem bonitinho aqui, tô lá no golfinho, né? Tava lá, bonita, meditando, mão na altura da boca, empurra o pole pra girar bem bonita, ó. E encaixa o joelhinho lá em cima, bem na travinha, tá vendo? Bem na dobrinha. Fica aqui. Vou ficar aqui que eu gosto muito desse movimento, tá bom? Gente, não deixa de dar seu like no vídeo, se inscreve, se inscreve aqui, aqui, tô tão confusa nessas últimas semanas. Se inscreve aqui, é, tá bom? Me diz se você gostou, vai praticar o flatline pra ficar com uma trava bem bonitinha. Beijo! Tchau! 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 Tchau!